Fala povo bonito, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, no canal da Rede Super, mais um vídeo do Lagoinha Viva. Gente, neste mês de setembro, a Ana Paula Valadão e o Gustavo Bessa comemoram 21 anos de reunião. E para a gente comemorar essa data especial, nós decidimos fazer um vídeo especial aqui para vocês. É o vídeo da cerimônia de casamento dos dois, que aconteceu lá no ano de 2000. Vocês devem estar ansiosíssimos para assistir essa cerimônia, não é mesmo? É claro que a gente precisa relevar algumas coisas, né gente? É uma cerimônia dos anos 2000 e muita coisa mudou de lá para cá, principalmente a moda. Então fiquem agora com a cerimônia do casamento da Ana Paula Valadão e do Gustavo. Um abraço! Graças a Deus, nesta noite, nós nos reunimos para celebrar um culto ao nosso Deus. Queremos dar a Ele a honra, a glória, o louvor, toda a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo o que Ele é. E de um modo muito carinhoso hoje, quando estaremos invocando a graça de Deus, o nosso bondoso Pai, sobre a vida de Gustavo, sobre a vida de Ana Paula. Queremos e ao sonho de Deus, que a bênção do Senhor seja tão plena, tão real, tão abundante, não apenas sobre o coração de Ana e de Gustavo, mas sobre todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio e oportunidade que temos de mais uma vez testemunhar as bênçãos do Senhor, que serão manifestas na vida, Senhor, dos Teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que este momento, Pai, onde nós estaremos compartilhando da Tua Palavra, das bênçãos que o Senhor tem para nós, que o Senhor tenha plena liberdade, Senhor, trazendo sobre a vida de Gustavo e Ana Paula e cada um de nós, a Tua bênção, a Tua unção, Senhor. Desde já, Pai, nós queremos que a Tua unção esteja fluindo neste lugar, a Tua Palavra, Pai, fluindo neste lugar, para que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Deus, nós te damos graças, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Sua fidelidade, Senhor, é real e é presente neste lugar esta noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pois sabemos que os planos do Senhor são maiores do que nossos próprios planos. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos esta noite celebrar ao Senhor, agradecer-te, Senhor, louvar-te, Senhor, bem dizer o Teu nome, pois nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai, e o Senhor é digno, para sempre, de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O casamento é uma instituição divina. Não foi um homem que inventou ou descobriu, estava e continua estando no coração de Deus, não apenas para a perpetuação da raça, mas, acima de tudo, para a própria felicidade do ser humano. E é exatamente o casamento que descreve, de uma forma tão gloriosa, a relação que há entre Cristo e a sua igreja. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E nós vamos assistir, mais do que assistir, deixar o nosso coração celebrar a glória do Senhor, através de uma mensagem que será trazida aos nossos corações. Aleluia. Sem palmas, só assim. De toda língua e nação. Aguardando um grande dia Em que o verão vai se aparecer Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Aguardando as nossas almas Queremos contigo estar Espírito e a noiva Dizem bem Senhor, te espalho O som de muitas águas 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 Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Amando as nossas almas Queremos contigo estar O som de muitas águas 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 Sobre o cabelo branco ele vem Ao lado das nossas almas Ele é um rio contigo em céu O Espírito e a proibas Dizem o bem Meus olhos são como um pão de si Somos como o teu pão Sobre o cabelo branco ele vem Como o céu Ao lado das nossas almas Queremos curtir no céu Mas que isso é um rio contigo Dizem o bem 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 Aleluia Enquanto as testemunhas vão entrar Os familiares de Ana Paula e de Gustavo Nós vamos ouvir algumas músicas Normalmente nós cantamos Mas nesta noite nós vamos ouvir Deixe o seu coração se envolver com a glória do Pai Dizem o bem Dizem o bem Dizem o bem Dizem o bem Os teus olhos me consomem Com o teu infinito amor Eu perdoe esta obra o teu louvor Santo Deus Santo Deus Tua glória enche a minha vida E transforma o meu viver Santo Deus Santo, Santo Deus Não há outro igual a ti, Senhor Tu és digno de louvor Santo é o Senhor Oh, 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 oh Amém. 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 Eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Amém. 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 A te vencer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro Só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Paz e família, abrigo e luz Minhas necessidades sopres todas em Jesus Mas nenhum ar a prata pode satisfazer A sede da minha alma é a te pertencer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro Só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Planos e sonhos Tu tens para mim Eu maravilhado Digo, eis-me aqui Quero agradar-te E cumprir teu querer Caminhando em graça Vou obedecer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro Só tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Em minha jornada intimamente te amar Para que na glória quando o dia chegar Ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer Um olhar tão doce que amor eu sei Em minha jornada intimamente te amar Para que na glória quando o dia chegar Ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer Um olhar tão doce que amor eu sei Um olhar tão doce que amor eu sei Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro Só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Eu sou 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 o dono do meu coração Obrigado. 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 Láudia. D crediado, DG strengths, Amém. 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 Podeis assentar. Ana Paula e Gustavo, meus filhos, é um momento assim para mim, tão precioso, um momento como eu vejo como uma resposta de oração e acima de tudo da vontade de Deus, o Pai. Eu sei que nesta noite todos os que estão aqui não vieram para assistir uma cerimônia de casamento, muito mais do que isso, um culto, um momento de gratidão, de louvor, de adoração, um momento de bênção, um momento de céu, um momento de graça, um momento de vida. E existem algumas peculiaridades muito fortes na vida de vocês dois. A Ana canta, o Gustavo ora. E existem algumas coisas que devem ser feitas sempre. A Bíblia diz, orai sem cessar. E a Bíblia diz também, para louvarmos e adorarmos sem cessar. Não existe nada que mais possa assemelhar a beleza do casamento do que a própria oração e o louvor ao Senhor. É alguma coisa constante. É algo que cresce, flui, jor, sobe. É exatamente a graça do Pai em nossas vidas. O louvor e a oração. Mas nós podemos ver o casamento, exatamente dentro dessa perspectiva também, de oração. Porque oração é comunhão, é relacionamento com a pessoa que nós mais amamos, que é o Senhor nosso Deus. E houve uma ocasião, quando os discípulos pediram a Jesus. Pediram a Ele, Senhor, ensina-nos a orar. Porque aquela pessoa que sabe orar, ela sabe louvar. E aquele que sabe louvar e orar, tem tudo para viver tão bem. Muitas vezes, a despeito de circunstâncias delicadas da vida, pode experimentar todo o favor de Deus o Pai. Por isso os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9, o Senhor os ensinou a orar, dizendo assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, Pai nosso. Pai, Pai nosso. Falo como Pai, e como Pai, Pai na lei, como um Pai. Para vocês dois, hoje, de um modo tão maravilhoso, vão experimentar o novo sentido da vida. O sentido da entrega, o sentido da própria vida, a beleza do sonho de Deus se tornando realidade. Até hoje, Gustavo, você podia dizer, minha vida, meu sonho, minha casa, meu. Como você também, Ana, dizia, minha casa, minha vida, meu isso, meu isso. A partir de hoje, sempre vão dizer juntos, nossa vida, nossa casa, nossos sonhos, nosso ministério, nosso Deus. Por isso que o Senhor começou a nos ensinar a orar, conhecendo Deus como Pai, como amigo, como provedor, como companheiro. Mas juntos sempre vão dizer, Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. O céu é muito mais do que um lugar físico. O céu é exatamente onde o Senhor domina, onde há a presença, a consciência da presença do Senhor, este é o céu. Eu sei que vocês subiram esses degraus com o sonho de viverem no céu, aqui na terra. Isso não é apenas um sonho, quase que utópico, algo para ser vivido, experimentado no dia a dia. Porque vocês dois conhecem a Deus como Pai. E juntos podem dizer, Pai nosso. Por isso, ao céu, não existe nada, mas nada que possa assemelhar mais o céu aqui na terra, do que o casamento. Porque quando Deus quis revelar o seu amor, quando Ele quis mostrar toda a relação que Ele deseja ter com a sua igreja, Ele usou exatamente a figura do casamento. Porque dentro dela, o ser humano pode experimentar tudo esse bem do Senhor, dizendo, Pai, Pai nosso. Por isso, Gustavo, quando você voltar para casa, no final do dia do trabalho, se perguntarem para você, para onde você está voltando? Você vai dizer, eu estou indo para o céu. Oh, Glória! A mesma coisa você, Ana. Para onde você está indo? Volto para o céu. Se é aquele lugar que a gente não quer sair. Se é aquele lugar que a gente entra e nunca mais quer deixar. Por isso que o céu é céu. É porque não acaba. O céu é céu porque não acaba. Há uma descoberta a cada dia. Há uma beleza a cada dia, a cada momento. Dentro desta relação com o Senhor, Pai, Pai nosso. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A beleza da vida de vocês, é que vocês conhecem o poder que há no nome do Senhor. O poder que reside nesse nome, muito mais do que um apelido do Senhor. O próprio caráter de Deus se revela. E que a vida de vocês, seja sempre, esse manifestar do nome do Senhor. Como o Senhor se revelou no Velho Testamento. De tantas maneiras. A cada momento, em uma circunstância. Ele dizia, eu sou, eu sou, eu sou. Ele nunca deixará de afirmar o que Ele é. O eterno eu sou. Ele se revelou, Abraão, dizendo, eu sou o Jeová Jirei. É o provedor. Ele é o Jeová Ruí, o que é o pastor. Ele é o Jeová Shalom, é o Senhor da paz. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. E a cada momento, a Bíblia traz 366 nomes do Senhor. Há uma revelação do nome do Senhor, para cada dia. Mas mais do que vocês conhecerem cada dia, o nome do Senhor, vão pela vida. Passar o nome, o poder do Senhor, a tantas pessoas. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. A Escritura diz que o reino não é comida nem bebida. Mas é a justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino é o governo do Senhor. E eu sei que o governo do Senhor repousa na sua vida, Gustavo. Repousa na vida de Ana Paula. Juntos amam o rei, servem o rei. E como vocês iniciaram esse culto, se prostrando diante do trono do rei. Dizendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O casamento é a vontade de Deus. Deus quer que as pessoas se casem. Quer. É um sonho que Ele tem. O casamento é a vontade do Senhor. E a palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. E que cada dia vocês continuem experimentando a vontade do Senhor, assim. E vivendo cada dia, o pão nosso, de cada dia da-nos hoje. Vivendo um dia. Eu oro para que Deus possa trazer para vocês anos e anos e anos. Mas vivam cada dia. Procurem fazer de cada dia um festival de vida, de graça, de favor. De cântico, de oração, de pregação. Viver nesse castelo forte, Gustavo. Proclamando a glória do Senhor. O favor do Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um dia de cada vez. Sonhando muitos anos. Mas vivendo cada dia. De um modo tão intenso. Para a própria glória do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que nunca, nunca o coração de vocês possa abrigar qualquer outro sentimento menos digno. Que haja sempre a graça tão maravilhosa do perdão. Que nos faz ser semelhante ao Senhor. Quando trazemos sempre um coração puro. Aquele coração sem piso. O coração perdoador. Não nos deixes cair em tentação. Mas perdoa-nos. Não nos deixes cair. Tentações que tantas existem. Tentações de achar. Temos tanto tempo que temos isto. Isto é aqui. Mas a tentação de nunca. Achar que o Senhor não é digno. Eu sei que o lar de vocês será uma bênção. Não apenas para vocês dois. Não apenas para nós os pais. Mas acima de tudo para o reino do Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu abençoo você, Gustavo. Abençoo você, Ana Paula. Abençoo você, porque veja não apenas o cumprimento da vontade do Senhor. Abençoo você, porque o Senhor é bom. Porque a misericórdia dEle dura e dura para sempre. E vocês viverão cada dia desfrutando do bem que o Senhor tem para vocês. Ana pediu para eu falar do Jardim do Éden. Tudo começou no Jardim. Por isso que nós sempre temos flores. E foi tão lindo, Gustavo. Todas as vezes que eu celebro um casamento, eu volto ao começo. Tudo começou quando Deus, pela sua bondade, se revelou. Ele nunca precisava ter feito isto, mas Ele fez. Tudo que vemos surgiu, pela palavra dEle, Ele dizia, haja. E do nada as coisas brotavam. E Ele preparou tudo, todo um cenário glorioso. E diz a Escritura que no sexto dia, Ele fez o homem, Gustavo. Você conhece a história? Mas hoje ela é especial para você. Quando quase que como um trabalho artesanal, quando o Senhor coloca a mão na massa, o faz, o homem, nada do pó da terra. E o coloca num jardim lindo, cheio de flores, perfume, tantas coisas tão belas. E é o momento quando Ele olha, Gustavo. Deus sempre olha a sua criação. E houve aquele momento quando Ele olhou para o homem. E Ele disse, não é bom. Não é bom. Por quê? Será que o homem teria saído todo defeituoso das mãos do Criador? Não, Deus é perfeito. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Foi isso, Gustavo. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o Senhor o fez. A sua imagem e a sua semelhança, Gustavo. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor. E amor não é alguma coisa que se extrai. Que suga. A moral que flui ao que dá. Como Deus é amor. Por isso que o homem não podia dar amor simplesmente às flores, aos pássaros. Era preciso, Gustavo, um ser. Alguém. Que tivesse um coração igual do homem. Para que ele pudesse dar amor. E Deus é um bom Deus. Ele não apenas disse, não é bom. Mas Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Faliei uma companheira para que esteja como que é diante dele. E Ele fez. Tomou. Tomou o homem. E o fez adormecer. Enquanto ele dormia. Sem que ele percebesse absolutamente nada. Deus toma um moço. Uma costela. Um osso comprido, esquisito. Mas um osso junto ao coração do homem. Enquanto ele estava envolvido naquele sono. Não percebia nada. Deus que é um bom Deus, Gustavo. Deus transforma aquele osso tão feioso. Num ser tão lindo. Tão maravilhoso como a Ana Paula. E atrás para o homem. E quando ele abre o olho. Diante dele havia um ser que ele nunca tinha visto. E ele falou o quê? Ah. Esse é o último que ele fala. Ricardo. Foi esse suspiro. Ele nunca tinha visto algo tão lindo na vida. Mas não era apenas a beleza exterior. Havia algo dentro. Os olhos falavam. Um gesto falava. E ali no jardim. Deus celebrou o primeiro casamento. Foi ele. Ele trouxe os princípios. Ele disse por isso. Deixará o homem seu pai, sua mãe. Se unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Uma só vida. Tudo foi tão lindo. Até que o homem se rebelou contra Deus. O homem perdeu tudo. Deus o expulsou do jardim. Ficou tudo para trás. Mas a única coisa. Que o homem levou com ele do jardim. Foi que ele não saiu sozinho. Ele saiu com a sua esposa. Sua família que atravessou. Por isso. Por isso. O casamento. Essa volta ao jardim. A esse volta. Essa volta. Esse recomeço. Por isso, Gustavo. Você sempre deve ver. Em Ana. Uma expressão da bondade. Do carinho. E do amor de Deus. Para com a sua vida. Como você também, Ana. Deve ver sempre em Gustavo. Uma expressão da bondade. Do amor. Do carinho de Deus. E quando vocês se veem sempre assim. Juntos. Vão orar cantando. Que o Senhor é bom. E que a misericórdia dele. Dura para sempre. Amém. 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 Os teus caminhos, os teus desejos, teus sonhos de amor São mais, bem mais elevados que os meus, Senhor Teus pensamentos, teus peros pra mim Teus sonhos de amor são mais, bem mais elevados que os meus, Senhor Tudo que eu poderia sonhar Nem fico para Ti Por o perfeito és Nas obras de Tuas mãos Os teus caminhos, os teus desejos, teus sonhos de amor São mais, bem mais elevados que os meus, Senhor Teus pensamentos, teus planos pra mim Teus sonhos de amor são mais, bem mais elevados que os meus, teus sonhos de amor, Senhor Senhor Gustavo e Ana Paula O casamento é tudo isso que vocês ouviram e que vocês sabem Que vocês falaram, conversaram durante toda essa caminhada até aqui Mas basicamente o casamento é um pacto, é um compromisso, é uma aliança Por isso Por isso, Gustavo e Ana Paula Dada a seriedade do ato que estáis praticando Estáis dispostos a assumir as soleníssimas obrigações dele decorrentes? Sim Gustavo Gustavo, meu irmão, meu filho na lei Queres receber Ana Paula por tua esposa E viver com ela segundo os mandamentos de Deus No santo estado do matrimônio Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres consolá-la e conservá-la Tanto na enfermidade como na saúde E guardar-te somente para ela Enquanto ambos viveres Ana Paula, minha filha Queres receber Gustavo por teu marido? É viver com ele segundo os mandamentos de Deus No santo estado do matrimônio Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres consolá-lo e conservá-lo? Tanto na enfermidade como na saúde? E guardar-te somente para ele Enquanto ambos viverdes? Eu convido as testemunhas para se colocar em pé nesse instante Toda vez que eu vejo os seus olhos Eu navego por mares Cada vez mais belos, desconhecidos, profundos E através deles consigo enxergar o seu coração Que bate Como uma melodia que me faz cantar e caminhar Andando nas nuvens Seus olhos Não há mais belos Não há mais singelos Não há outros olhos como os seus olhos Seu sorriso Logo da primeira vez que eu vi Eu fui cativado por ele Vendo você sorrir O meu coração sorria Embalado pelas risadas que você dava É como Embalado como uma criança É embalado pelos braços do Senhor Sim Não são apenas os seus olhos Não é tão somente o seu sorriso Mas o seu coração Jamais conheci coração tão puro Tão terno Tão doce Tão cheio de amor Tão cheio de Deus Como foi Importante Precioso Inesquecível Para mim Um momento em que Não nos tínhamos visto ainda Conheciam-nos tão somente Através de palavras E as palavras saídas do seu coração Falavam tão profundo e fortemente Ao meu coração E todas elas diziam Deus Jesus Foi exatamente isso que me cativou tanto O seu coração Então eu passei Amá-la E cada dia mais É que podemos dizer Que há tamanho para o amor Mas fui amando você Amando você E você foi fazendo parte da minha história Minha história deixou de ser só minha Ela foi sendo nossa Minha e sua No meu coração De tal maneira Que eu já não mais conseguia viver um dia Sem lembrar-me da Ana Sem pensar na Ana Sem sonhar na Ana Sem suspirar na Ana Os meus anseios Todos os meus anseios Eram olhar os seus olhos Contemplar seu sorriso Perceber o seu coração E o meu coração batia mais forte E a cada batida A cada batida Ele me dizia Amor 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 Você é a única E meu amor É uma honra É uma honra E uma responsabilidade Porque tão preciosa E rara joia Precisa ser cuidada Amada Guardada E você é essa joia Que a cada instante Faz o meu coração bater Mais poderosamente E ele continua dizendo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Também vou declarar o meu amor com você Os meus votos Para com você De uma maneira que o Senhor me ajudou a fazer melhor Precioso é para mim Conhecer-te, Senhor Não há maior tesouro Nada nesta terra Atrai meu coração Como o teu amor Mesmo eu sendo Bom e fiel Sou o Senhor Mas permaneces fiel Tu guardas Tu guardas a aliança Cumpris a promessa Com todo o meu ser Perteço a ti Deus amado Glorioso Santifica minha vida E vem me buscar A ti me entrego Todo um dia E que eu Uma aliança Que jamais passarei Sou um contigo Senhor Eternamente um Meu Jesus Glorioso Glorioso Santifica minha vida E vem me buscar Não podia ser Não podia ser Nunca o meu Mãe de ti Por que essa aliança Que jamais Me passará Sou um contigo Senhor Eu amo E a perna Mediou E nessa vida Não há maneira melhor De conhecer o amor De Deus Do que na vida De um homem De uma mulher Que como Cristo E a igreja Se torna um amor Eternamente um Eu gostava Precioso Deus é fonte Deste amor Que nos une aqui A ti me entrego Neste dia Esta aliança Que jamais Passará Meu gostavo Precioso Deus é fonte Deste amor Que nos une A ti me entrego Neste dia Nesta aliança Que jamais Passará A ti me entrego Neste dia Neste dia Nesta aliança Coloquemos-nos Coloquemos-nos todos em pé Neste instante Gustavo E Ana Paula Nós temos sempre Uma facilidade Tão grande De esquecer E é mais fácil Lembrar Do que esquecer Mas para que vocês Nunca Esquejam Neste momento Vocês vão usar Esses anéis Chamamos Esses anéis De alianças Mas esses anéis Simbolizam A aliança Que vocês fizeram O pacto O compromisso Da mesma maneira Como A palavra diz A Bíblia tem O velho O novo testamento A velha A nova aliança O compromisso De Deus Conosco Que a cada dia Vocês possam ver Na beleza Desse anéis A graça Do Pai O símbolo Neste pacto E possam caminhar Cada dia Construindo juntos Um lar Que possa ser Tão puro Como puro Este ouro Tão belo Como ele é Porque este é O sonho De Deus Olhando bem Nos olhos De Ana Paula Você dirá Ana Paula Com esta aliança Eu selo A minha união Contigo Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Filha Você dirá Gustavo Com esta aliança Eu selo A minha união Contigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu selo A minha união Contigo Se você olhar Para a minha Bíblia Aqui agora A aliança Não está mais Aqui presente Está nas suas mãos Como o papai Disse no começo Quando ele falava Com você E falava com a Ana Ele criou O homem Criou a mulher Mas houve um momento Em que eles se separaram De Deus Mas Deus Ele tem uma aliança Eterna com o homem E as promessas De Deus Nunca vão falhar Mas elas vão se cumprir E aqui nas minhas mãos Não existe mais uma aliança Está nas mãos De vocês Mas uma promessa Do Senhor Se cumpre Mas houve um momento Em que Deus Queria ter união Novamente com o homem O maior desejo De Deus E o maior desejo Do homem E para que essa união Se tornasse realidade Novamente Foi preciso que ele Enviasse a Jesus E não foi só o suficiente Não bastava ele vir Foi preciso que ele Se entregasse a Ana Por você Por você, Gu A razão pela qual Todos nós estamos aqui Essa noite É para que nós possamos Ver mais uma vez A glória de Deus Sendo manifesta Através daquela aliança Que foi reconciliada Através do sangue E do corpo de Jesus Ele deu a própria vida Por você, Ana Por você, Gu Para que vocês Possam dar Para milhares de pessoas A própria vida dele Nesse momento Onde nós vamos nos lembrar Dessa aliança Que Deus fez com o homem Especialmente Se viver A vida que ele tem Para vocês A vida que ele tem Para os seus filhos Meus sobrinhos Vai ser muito bom Eu quero que vocês Eu quero que vocês se lembrem No momento da ceia Do sangue que trouxe a união Representado através do vinho E do pão Que traz para você Ele ressuscitou Ele ressuscitou E porque ele ressurgiu Essa aliança Que é a representação própria Da vida de Cristo Sendo ali a ponte Que nos liga hoje com Deus E como uma ponte Que liga você Ana e o Gu Que está agora Nas mãos de vocês Vocês ao tomarem da ceia Vocês possam lembrar Que a razão pela qual Vocês estão unidos hoje Foi por causa do sangue E do corpo de Jesus Aleluia Aleluia Amém Podeis assentar Podeis assentar Exaltar 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 Oh Senhor Exaltar 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 Exaltado, ó Senhor. Senta na agenda de Deus, coroado de glória e honra. O Senhor és exaltado. Quando o poderoso Criador se esvaziou e manteu por mim numa cruz. És exaltado, Pai que meu nome está sobre toda a tua nome. Jesus és exaltado. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado, ó Senhor. Exaltado, exaltado. Exaltado, exaltado, ó Senhor. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado, 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 exaltado. Luz da cruz Deus deixado de todas as nações És o amado da minha alma Jesus És exaltado A indignidade amém És o amado da minha alma Só que o amor A indignidade amém Jesus Deus deixado de todas as nações És exaltado Jesus E agora em lembrança, nos lembrando Daquilo que Jesus fez por vocês, Ana Paula e Gustavo Eu quero que você, Gustavo Dê para Ana Paula Esse pedaço de pão Em lembrança disso, da saúde Da própria vida de Deus Daquele corpo que foi ferido Mas que ele foi renovado E hoje ele é exaltado E ele está sentado Em lembrança daquilo que Jesus fez por vocês Eu quero que você possa sim Entregar para Ana Paula Amém Amém Da mesma maneira você, Ana Aleluia O sangue derramado Que nos purifica de todo pecado De toda injustiça Aquele que se tornou pecado por nós Para que nós pudéssemos nos tornar A justiça de Deus Em lembrança daquele sangue Que foi derramado por vocês Gustavo Você pode estar entregando para Ana Da mesma maneira Ana para Gustavo Coloquemos-nos todos em pé Nesse instante Eu queria convidar Todos os pastores da igreja As pastoras Para estarem aqui Nesse momento Nosso Deus É um Deus maravilhoso Justo Misericordioso E bom Nessa noite Quando Gustavo e Ana Paula Se prostram diante Do altar do Senhor Buscando dele a graça O favor Para aquilo que até hoje Era um sonho Pudessem ser transformado Pudessem ser transformado em realidade Debaixo de toda bênção E de todo favor De Deus O nosso maravilhoso Pai Celestial Vamos orar invocando A graça da bênção E do favor do Senhor Sobre a vida de Ana Sobre a vida Sobre a vida De Gustavo Para que o coração Dos dois Como um único coração Possa pulsar Batendo num único ritmo De amor Misericórdia E fidelidade Diante Deus O nosso Pai Querido Deus Louvamos e bendizemos O teu nome Porque tu és O nosso Pai E nesta hora Senhor Quando Gustavo E Ana Paula Se prostram Diante do Senhor Invocando do Senhor A bênção O favor A expressão Da tua abundante Graça sobre eles Que tu possas Ó Deus Fazer de Gustavo Aquele marido Segundo o teu coração De Ana Paula Aquela esposa Segundo o teu coração Para o louvor Da glória Do teu próprio nome Preserva-os Ó Pai Com a vida Preserva-os Com a saúde Preserva-os Sobre a bênção Do Senhor Ó Pai Para que dia Após dia Gustavo E Ana Paula Possam juntos Experimentarem Da tua fidelidade Vivendo um Para o outro Mas que os dois Vivam Com plena alegria Para o Senhor E para o teu reino Abençoamos Ó Pai Ana Paula E o Gustavo E os colocamos Ó Pai Dentro do teu coração Para que assim Nosso nosso Pai E destas testemunhas Como ministros Do evangelho Nós os declaramos A partir de agora Casados Marido e mulher Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 E a primeira coisa agora Depois de casados Nós vamos orar Trazendo sobre a vida de Gustavo A unção ministerial Fazendo oração de consagração Ao santo ministério da palavra Durante a vida de Gustavo Ele tem revelado Não apenas O seu chamamento Mas o seu coração Tão voltado Para Deus O nosso Pai A Bíblia Gustavo Esta é a Bíblia A palavra do Senhor Você a conhece Você ama as escrituras Mas ama o Senhor das escrituras E nesta noite Seus colegas de ministério Estão aqui Para juntos Trazermos sobre você Aquilo que um dia Deus também trouxe Na nossa vida A unção para o ministério Ela já existe em você Mas desta noite Este reconhecimento público Sobre a sua vida E sobre a vida De Ana Paula Também Vamos estender Nossas mãos Pai Nesse primeiro momento Na vida de Gustavo E Ana Paula Como marido e mulher Prostrado Diante do Senhor Recebem Oh Deus A imposição de mãos Do presbitério Confirmando Oh Deus A unção ministerial Na vida de Gustavo E de Ana Senhor Que Gustavo Seja realmente Aquele pastor Segundo o teu coração Senhor Que jamais Possa faltar Sobre ele Sobre a vida De Ana Paula Senhor A unção Do Espírito Santo Para que a tua palavra Viva O coração Oh Pai Pulsando Como teu coração Gustavo e Ana Paula Posso exercer Com alegria O ministério Que o Senhor Tem confiado a eles Os abençoamos Oh Pai Em um nome Precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém E amém Aleluia Amém Ao pastor Gustavo Pastor Ana Paula Nosso coração E dizemos E oramos Para que realmente Toda a graça Do Senhor Seja sempre Tão abundante Na vida de vocês Como tem sido Até agora Nesse crescer De graça Em graça E de glória Em glória Amém 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 Para aqueles Que tem o Senhor A vida É a própria vida A vida do Senhor Amém Amém Antes de terminarmos Esse culto Eu quero só lembrar Que o primeiro milagre Que Jesus Cristo fez Iniciando Seu ministério Foi em um casamento As bodas Em Canada Galileia Era uma festa Era um casamento Eram vidas Eram vidas que se uniam Jesus poderia ter começado Seu ministério Ressuscitando mortos Andando sobre as águas Multiplicando os pães Mas ele começou Onde tudo começa Na família No casamento Mas houve uma situação Delicada Que naquele casamento Que naquele casamento O vinho Terminou O vinho Que é o símbolo Da alegria Da satisfação Que atrás daquele Bulício A alma Havia terminado E tinha sobrado Apenas água Só água Água não tem cheiro Água não tem cor Nem sabor Água apenas mantém a vida E o que fez o Senhor Jesus Transforma a água Em vinho E quando as pessoas Provam daquele vinho Elas diziam Mas as outras Nunca Experimentamos um vinho Semelhante a isso Porque Jesus Traz Uma qualidade nova Jesus Ele continua Transformando Ele pode transformar Os oceanos em vinho Mas hoje Ele continua Transformando Vidas Transformando Lares Transformando Casamentos Eu não conheço Todos vocês Mas eu sei Que Deus Os conhece Tão bem E conhece O seu casamento Conhece A sua vida Quem sabe Sua vida Está assim Tipo água Sem cor Sem sabor Sem gosto Algum Mas esta noite Você pode presenciar Um testemunho Que Jesus Que Jesus Traz sentido A vida Que Jesus Transforma Corações Jesus Muda Caminhos E acima de tudo Traz Uma qualidade Nova Para o existir E tudo isso Vem Através da Aceitação Dentro de uma Escolha De tomar A Jesus Como Senhor E Salvador Que nessa noite Que é uma noite De festa Você possa fazer Essa decisão Por um momento Feche os seus olhos Coloque suas duas mãos Sobre o seu coração Todos os que estão aqui Coloque as duas mãos Todos Orem comigo Dizendo assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu sei Que o Senhor Está aqui Senhor Eu sei Que o Senhor Morreu na cruz Em meu lugar E nesta hora Eu abro Meu coração E eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Eu sei Que a minha vida Será transformada Eu terei Uma qualidade Superior de vida Porque será A tua vida Na minha vida E nesta hora Eu confirmo Essa decisão Dizendo Jesus Entra agora No meu coração Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Amém Eu pedi que você Fizesse uma oração Dizendo Jesus Entra na minha vida Um dia Gustavo fez Essa oração Ana Paula Fez Essa oração E Jesus Entrou Um dia Eu fiz Essa oração Ele entrou Na minha vida Pastor André Fez Essa oração E Jesus Entrou A pessoa Que está Ao seu lado Com certeza Um dia Fez Também Jesus Jesus Entrou Trouxe Salvação Trouxe A vida E a vida Eterna Nós queremos Ainda abençoar Como já temos Abençoado Gustavo E Ana Abençoar A você Que pela primeira Vez A vida Fez Esta oração Dizendo Jesus Entra No meu coração Nós somos Uma família Uma grande Família Mas aos olhos De Deus Você É tão importante Ele se importa Com você E te ama E queremos Abençoar Você Você que orou Pela primeira vez Dizendo Jesus Entra No meu coração Eu te recebo Como meu senhor E salvador O pastor Gustavo Vai orar Abençoando Você agora Só para ele orar Gostaria de saber Quantos Que pela primeira Vez fizeram Esta oração Levante uma Das suas mãos Aí no seu lugar Sem constrangimento Algum Pode levantar A sua mão E nós vamos Te abençoar Jesus te abençoe Jesus vai Abençoando A você E esta bênção Jamais Jamais Nesta noite Você sempre Vai lembrar O dia Que você Entregou A sua vida A Jesus Foi no culto Do casamento Do Gustavo E de Ana Paula Vamos orar Pai Eu te agradeço E te louvo Por Jesus Que entregou-se A si mesmo Por nós E por cada uma Dessas pessoas Que levantaram As mãos Louvo-te Ó Deus Porque és fiel Para cumprir Cada uma Das promessas Que o senhor fez E o senhor Prometeu Que todo aquele Que invocar O nome Do senhor Jesus Será salvo E essas pessoas Agora Invocaram O nome De Jesus E o senhor Que é Deus Fiel Cumpriu A tua promessa E entrou E começou A fazer parte Da vida Destas pessoas Entrando no coração Delas Agradeço-te Por isso Senhor E que cada uma Destas pessoas Que tu conheces Venha perceber Agora a presença Do senhor Em seu coração E venha perceber Que a vida Dela É outra Vida Completamente Transformada Que os pecados Dela Foram perdoados Lavados Pelo sangue De Jesus E que ela Foi feita Nova criatura Louvo-te Ó Deus Porque este milagre O senhor fez Na vida Desta pessoa E que a paz Do senhor Que excede Todo entendimento Esteja agora Penetrando A vida Desta pessoa Ela esteja Recebendo agora A graça O amor Do senhor No coração Dela E que ela Saia daqui Sabendo que Ela não é mais A mesma Agora ela é Filha Filha do Deus Todo poderoso Filha do Deus Altíssimo Herdeira das promessas Que ela saia daqui Com essa convicção E saia também Com a certeza De que hoje Ela faz parte De uma família A família Do senhor A família Dos remidos E lavados Pelo sangue De Jesus Hoje ela faz parte Da igreja Do senhor Jesus Pai Que ela saia Com essa certeza E dia após dia Ela reconheça Que tem Cada vez Uma maior necessidade De viver em família Louvando o senhor Exaltando o nome De Jesus Agradeço-te por isso Ao pai E oro por cada Uma destas pessoas Abençoa-as No nome de Jesus Amém 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 Aleluia 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 Pastor André Pastor André Vai trazer A benção Final E no final Depois da benção Pastor Gustavo E a pastora Ana Vão trocar o primeiro beijo Com o marido e mulher E todos os casados Troquem um beijo Tão bonito Quanto o deles Amém Vamos todos Nos colocar em pé Nesse instante Troca o beijo Depois da oração Vamos nós Como igreja E corpo de Cristo Estender nossas mãos E abençoá-las No nome de Jesus Senhor Deus e Pai Nós te agradecemos Pela tua fidelidade Senhor Pela tua palavra Que se cumpre Senhor Hoje Na vida de Gustavo E Ana Paula Pelas promessas Que o Senhor Tem separado Para essas vidas Senhor Que hoje Se unem ao Senhor Com um compromisso Com um propósito Deus Na mesma visão Deus eu te agradeço Senhor Pela tua presença Nesse lugar Na vida de Ana Paula Na vida de Gustavo E agora Senhor De maneira tão real E mais eficaz Senhor Sobre a vida dos dois Agora unidos Senhor Cumprindo o teu propósito O ministério A visão que o Senhor Tem dado A cada um deles Pai nós como igreja Abençoamos Pai eu como ministro Da tua palavra Eu abençoo a vida De Gustavo e Ana Paula Senhor Eu cubro a vida deles Com o teu sangue Jesus Que nos protege Que nos lava Que nos guarda Pai que a cada dia Mais e mais Eles possam estar Revestidos Da armadura Que não é deles Mas a armadura De Deus E a armadura De Deus Senhor Nenhuma seta Nada contrário Pode penetrar Pai no nome de Jesus Eles revestidos Da tua armadura Pai Eles possam assim Invadir Deus tomar posse Daquelas vidas Que o Senhor Tem separado Senhor Para que vivam Para a tua glória E para a tua honra Pai que cada vez mais Sempre Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Amém 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 Obrigado. 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 Mãos aos céus e vamos declarar Em toda a terra pode-se ouvir Um novo som que começa a surgir A adoração de um povo justo e restaurado Um som de avivamento Em toda a terra começa a queimar Um fogo santo que vai se endiar As fortalezas das trevas, tudo que é impuro Queima fogo do Espírito Quero ouvir este som Quero ser parte deste povo Queima em mim o teu povo Queima em mim o teu povo Quero ouvir este som Quero ser parte deste povo Queima em mim o teu povo Queima em mim o teu povo Queima em mim o teu povo Em toda a terra sinto soprar De um vento forte que me faz voar É o sopro do céu Livre e impetuoso Sopra Ventos do Espírito Na terra seca começa a chover Uma chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos Montes dos vales Chuva E águas vivas Quero voar em mim o teu povo Quero voar em tuas asas Sopra em mim o teu vento Quero dançar em tua chuva No avivamento Quero voar em tuas asas Sopra em mim o teu vento Quero dançar em tua chuva No avivamento Toda a terra pode se ouvir Um novo som Um novo som que começa a surgir Adoração de um povo Justo e restaurado Um som de avivamento Na terra seca do seu coração O Senhor vai fazer chover Aleluia! Na terra seca começa a chover Uma chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos Pontes nos vales Chuva E águas vivas Oh Senhor! Queima em nós o teu povo, Senhor Dá-nos um novo sopro de vida Aleluia! Começa a queimar Em toda terra começa a queimar Um fogo santo que vai te enviar As fortalezas, as trevas Tudo que é impuro queimar Sinto o Espírito da terra Sinto soprar De um vento forte que me faz no ar É o sopro do céu Livre e preto ouve sofrer Vendo do Espírito Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quero ouvir Quero dançar em uma chuva Com o avivamento Quero ouvir Quero ouvir Desse som Quero ser parte deste povo Ferrar em mim Todo o fundo Com o avivamento Quero ouvir Quero voar Quero voar Em duas asas Sopra em mim No teu vento Quero dançar Em tua chuva Com o avivamento Hoje podemos adorar a Deus Podemos ser livres Para fluir no querer Na vontade do Senhor Para as nossas vidas Porque um dia Jesus pagou o preço Por mim e por você Ele morreu Para que possamos viver Aleluia Como o leão que ruge O diabo quer nos devorar Está buscando brechas Para destruir O pai matar Não é na nossa força Que podemos vencer O maior é Jesus Em nós Vem nos defender O sangue derramado Lá na cruz Foi para me salvar Meu pecado e dor Jesus levou Sofreu em meu lugar A minha dívida pagou Para eu livre ser Cristo morreu por mim Posso viver Hoje eu sou livre Para amar a Deus Deve-me dor e hoje O bom filho seu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode Mas me dominar Jesus crucificado Jesus crucificado E o inferno em festa Se alegrou Pensavam ter vencido E derrotado O Salvador Mas não eram seados Prendiam na cruz Foi meu pecado O que matou Jesus O dia fez-se em trevas E o universo inteiro Espremecer A multidão perdida Viu que aquele Era o filho de Deus O pé do tempo se rasgou Hoje eu posso entrar No santo dos santos Venho adorar Hoje eu sou livre Para amar a Deus Viver vitorioso Como filho seu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode Mais me dominar E no meio da festa O diabo começou a ouvir Mas os fortes que tremiam Toda a terra E foi conferir Quando as portas se abriram Ao pordeiro vir E com o leão Jesus surgiu E com o serpente Todo principado Se prostrou O leão Diz o da piso Bem forte E os esmagou Como o bachá Que das mãos O diabo Abriu minhas cadeias E me resgatou Hoje eu sou livre Para amar a Deus Viver vitorioso Como filho seu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode Mais me dominar No terceiro dia A pedra do sepulcro Rolou E lá chegou 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 Maria Mas o corpo Ela não encontrou O anjo lhe falou Que ele não estava lá Entre os mortos Não devia procurar Viu um jardineiro E perguntou Onde Onde está O meu Senhor Ele olhou Nos seus olhos E pelo nome Ele a chamou Ela reconheceu A voz do Mestre A voz do Mestre Meu Jesus Ressuscitou Hoje eu sou livre Para amar a Deus Viver vitorioso Como filho seu Hoje eu sou livre E aí gente Vocês gostaram? Se emocionaram Com todos esses momentos Especiais? Pois é Eu também fiquei muito emocionado Fiquei muito feliz De ver esse vídeo Que muita gente nem sabia Que existia público Para todos nós A gente vai ficando Por aqui Esse vídeo foi especial Para o mês de setembro De comemoração dos dois Queria deixar aqui Um parabéns para o casal Mas você Pode se inscrever aqui No Youtube No nosso canal Deixar seu comentário E claro Compartilhar esse vídeo Para várias pessoas Um abraço E até a próxima E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri